Música Professor Miguel Arcanjo é professor do Departamento de Educação Física da UEPG, possui doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG, atualmente é pró-reitor de graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor do programa Estrito Censo em Ciências Sociais Aplicadas, líder do grupo de pesquisa Esporte, Lazer e Sociedade, membro do grupo de pesquisa Futebol e Sociedade, tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em História, Sociologia, Antropologia da Educação Física e do Esporte, atuando principalmente em pesquisas ligadas a questões históricas e sociais do futebol. A palavra é do professor Miguel. Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos. Eu não sei se tem espaço ainda lá em cima, se lotou lá em cima. Está lotado. Lotado? Bom, felicidade e aí uma situação, né, professor Luciano? Os espaços estão ficando pequenos para temas de tanta importância. Acho que isso nos demonstra a carência que nós temos de espaços para nós debatermos temas que são fundamentais, são tão caros para a sociedade, e que muitas vezes, pela correria do dia a dia, nós ficamos somente com o nosso conteúdo técnico e não debatemos de maneira qualificada esses temas. Quando, da ocupação do movimento, a ideia era que a reitoria tivesse uma posição, mais especificamente que o reitor tivesse uma posição. E aí a nossa proposta foi justamente nesse sentido, que nós qualificássemos um debate e nós pudéssemos ter um posicionamento mais amplo. Acho que isso nos chama a atenção, a presença de todos confirma essa necessidade que temos de debater esses temas. E acho que isso nos mostra o encaminhamento do Aravante para a universidade, que só tem sentido com a presença, com os processos democráticos e com a utilização dessa massa crítica que nós temos. Aproveito então de antemão para agradecer ao Vitor por ter aceito o convite e ter vindo, ambos gratuitamente, dispondo do seu tempo e do seu conhecimento para que possamos qualificar. Agradeço ao Emerson por ter largado também tantas coisas para se preparar para fazer a apresentação. E passo imediatamente para algumas informações mais procedimentais. Primeiro que nós estamos passando várias listas, as quais vocês vão preencher com os nomes de vocês, o CPF para que possa ser emitido o certificado. Gostaria que as pessoas que estão aí com as listas levantassem a mão. Então, temos aqui, lá no fundo, temos aqui também. Então, nós vamos circular essas listas. E acho que tem uma lista separada para os pós-graduandos, que está com a... para o pessoal da pós-graduação em educação. Então, tem uma listagem aqui. Nós, durante a organização do evento, deliberamos em conjunto como seriam os procedimentos desta noite de hoje. Então, fizemos um sorteio para a ordem das apresentações. Nesta ordem das apresentações, cada um dos apresentadores terá em torno de 30 minutos. Fizemos uma conversa prévia aqui, na qual o Emerson vai fazer uma apresentação que seria comum, as duas falas. E, por isso, ele vai falar em torno de 40 minutos. Quando faltar dois minutos, eu aviso. E aí, o Vitor, 30 minutos. Quando faltar dois minutos, também aviso. Definimos que as perguntas serão realizadas por escrito. As pessoas, nós temos aí os nossos ajudantes, que já estão com os formulários. No formulário tem o nome dos dois palestrantes. E aí, vocês vão colocar um X a quem se destina. Caso a pergunta seja para os dois palestrantes, por favor, assinale o nome dos dois palestrantes. Já foi enfatizado aqui a necessidade de permanecermos até o final. Nós sabemos das nossas dificuldades dos horários. A ideia é que em torno de 9h30, 21h30, 21h40, no máximo, nós façamos o encaminhamento. Nós estamos com quatro relatores que vão anotar tudo o que foi conversado. E aí, no final, nós faremos o encaminhamento e a votação para nós definirmos qual será o posicionamento da plenária e, consequentemente, o posicionamento da Universidade Estadual de Ponta Grossa quanto a PEC 241 ou PEC 55. E aí, nós faremos o que é o posicionamento da plenária e a gente vai fazer o que é 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 o